É o França, porra! 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 Coisa bonita! Hoje, Porto Fonseca, lotado de ponta a ponta! Galera do Acara que vem no recepção! De braços abertos, muito obrigado, galera, tua cara Já já tem show Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Tentando, jogando de quatro e novembro Na onda tu vai, França Que eu te amarro, Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você E aí, meu gerente periquito? Tá do ladinho Tentando, jogando de quatro e novembro Que eu te amarro Canal, Maria, você não sai da minha cabeça Faz a fila e vem sentar pra maconha Ela disse que eu tenho cara de bandido com dinheiro Ela quer me convencer que eu tenho que comer Na onda, vou te machucar sem dor Faz a pose da repinha Previnha, previnha, previnha pra pavela Tem que sentar pros traficantes Hoje eu tô afim de engravidar por ti Será a sortuda que vai vingos a primeira Será a sortuda que vai vingos a primeira Vai, 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 vai Obrigado, Tomi, meu parceiro Túlio da Rota 252 Tá do nosso lado, obrigado, meu parceiro O parceiro Chico manda aquele abraço Com todo carinho pra você Sinta-se à vontade aqui Com o Vinícius do Saruê Dando total apoio também As amigas loucas Aquela que é santa na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vem mulher Cadê o gritinho das mulheres solteira aí Sarra, sarra pros bandidos Já me falaram que aqui na cara que comanda as mulheres É verdade Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos E sarra, sarra, sarra Vou te levar pro mau caminho Bandida masoquista Tu me perdi alongado E tua pepeca pisca Malhando tá gostosa Tá fazendo academia Hoje na favela Tu senta tudo a lojinha Quem te leva pro mau caminho As suas amigas patricinhas Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai Faz coisas que não te via Muita putaria, putaria, putaria Então canta na favela Pra você ficar cortinha Vem com uma leitinha Ou dois amigos da lojinha Vai tomar leitinha Ou dois amigos da lojinha Vai tomar leitinha Ou dois amigos da lojinha É que você tão alongado Lando minha pepeca pica Só nessa com bandidos Vem macetando Vem macetando Viva jogando essa mãozinha lá pra cima E bate na palma da mão E bate na palma da mão E só quem tá feliz ali Joga lá pra cima E bate na palma da mão E bate na palma da mão E tchá E joga lá pra cima Só quem vai até sexta manhã E dá um grito Quem é que não tem hora Pra chegar em casa E joga lá pra cima Naqueles e metum Bora Não existe nada Em nosso caminho Só vocês Só vocês Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem E catata é o nome da emoção Bora gerente Bora periguito Homem E dá pra E dá pra dela E dá pra dela New Cycle Mas sempre E dá pra mim Não dá pra viver Daqui a pouco Daqui a pouquinho Eu tenho meu parceiro Alexei Choumin Atração nacional Vamos lá Felipino E vai descendo Desce Ela vai descendo Vai descendo E joga lá pra cima E vai no caqueado Vai Quero abraçar também O parceiro Denis Embaixador E Menina Alicia Tá com a gente Obrigado pelo carinho Tamo junto É a forra do Paulix Ela vai Ela vai Bota, bota, bota Bota, bota Onde quiser Bota, bota, bota Bota, bota Onde quiser Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de buzé Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de buzé Sinto com o amor Porque sem amor As outras tem E ela sinta, 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 sinta Vai Sinto com o amor Porque sem amor As outras tem Tem doze, não Tem doze, não Tem doze, não E as meninas vão descendo Até o chão E ela fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisa E deixa à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate E eu ir Tic tac Para meu parceiro Periquito E aí meu parceiro É o DJ Gugu e o Pierre E os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre E os cara tá pra negócio No escurinho Vai no escurinho No escurinho No escurinho Só quem gosta de fazer a mão no escurinho Aí dá um grito Só quem vai amanecer hoje Só quem vai amanecer hoje na forra do Paulista e da Hungria Alô, Chico Vai te pegar no céu Vai te pegar no céu Malandra dentro dele Vai te pegar no céu Malandra dentro dele Olha o mestre Vô do Laércio O rei do Virar o DJ Gugu é o piloto E o Pierre é o copiloto O Gugu é o piloto E o Pierre é o copiloto Virar o cu Vai ficar com o outro Vai ficar com o outro Vai ficar com o outro Essa noite Malandra tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Malandra tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Vai pau vai descer Vai pau vai descer Vai pau vai descer Eu vou deixar você escolher Vai pau vai descer Vai pau vai descer Vai pau vai descer Eu vou deixar você escolher Aproveita Aproveita Bora melhorada aproveita, hoje é a noite do rock doido, e o França tá só aquecendo, naquele pique, e aí julho do catorze, tá no lado França é o Fran começamos César Badella e aí meu patrão David cadê você? dentro da veriferia JP galera da Maksun hoje, retorno mil graus dentro da veriferia vem, vem, vem 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 quem diria e aí meu parceiro Dani joga meu parceiro Túlio da Rota 252 aí no telão só se for agora o cara tá dando todo apoio também o nosso rock hoje aqui é a noite do rock doido e também do meu parceiro eu de Camaro Saruí lá da com o Vinícius do Saruí, tamo junto criado de bandida sem simpatia nosso bonde é correria vem, vem 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 ela vai descendo ela vai descendo vai descendo e vai descendo o teste e separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile eu vou senta, não vou senta, não vou senta É só o aquecimento e já já tem muita pressão Não vai descendo o tempo Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Eu, França, Rafa Eu tô solteiro agora, tô solteiro agora This is the rhythm of the night The night, oh yeah The rhythm of the night E aí Jefferson High Five Obrigado meu parceiro Jefferson High Five, mano Cara que arrebenta sempre Como sempre arrebentando, tamo junto meu patrão Deixa só uma hoje, vai Separei porra Júnior da 14 Torceiro Júnior do 14 Sejam bem, primeiro abraço meu patrão Bruno, tamo junto Eu sou sou solteiro agora Eu sou solteiro agora Ceuxo estão,枢 m枢! Vamos lá, DJ Rafael França! Só quem lembra eu deixo aqui! Cheiro de perfume bom, tu tá legal, cheiro de marala boa. Várias malandras jogando, tu tá legal, os amigos faturando, tu tá legal. E ela vem sentando. E eu tô bem, tá na gaió, bem, tá na gaió, o seu dano é dando. E eu tô bem, tá na gaió, bem, tá na gaió, o seu dano é dando. E ela cinta, cinta, cinta! Foi desenhar danadinha, que não para não na linha. Bora trabalhar, bruxa! Carianadinha, que não para não na linha. Coisas da vida... E isso complica Que as vezes bate vontade e eu tacar Ela gosta dessa putaria Famoso Liguadura tá do lado Já tô ligado que essa minha Desculpa da danada pra poder sentar pra mim Vai senta, vai senta, vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Vou ter que pagar e eu matei a vontade da minha ex Vou ter que pagar e eu mais uma vez com minha ex E toma, toma, toma Fica de marola Senta pro Francinha do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Toma sua gostosa A galera dá pra se enxergar, bora chegar aqui pra frente Que o bagulho do ano vai começar Eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu não ouvi mais uma vez agora vai Toma, 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 toma Tá de boca, boca, mãe Tá de boca, boca, mãe E vai descendo até cima Fai novinha até o chão DJ até o chão É o Fran Fai novinha até o chão Pra ele no França até tão dando Fai novinha Gerente Tony Belo Pai Lido França, DJ Rafael E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Barbearia, Pepe do Corte Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Bora, hi-fi Tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto Tu vai descendo, vai descendo E não para, não, na minha Tu vai descendo, vai descendo DJ Rafael França E o time do França E o time do França E o time do França Aqui, nosso objetivo é Nosso objetivo é Fazer o rock acontecer 5 4 3 2 1 A expectativa chegou ao fim O baile que é referência e impressão Vai começar O baile que deixa a plateia enlouquecida Por onde passa Por onde passa E traz até você Um show inesquecível Vibrante E é empolgante E é empolgante E aí galera do Porto Fonsica França Cidade do Acará Cidade do Acará O pai tá na área França Um show que é referência e impressão França No Pará O baile que é bagulho doido Chegou E o DJ que é referência e impressão Já está na área É o Fran Aqui com vocês Ele é El França El França El Tomou na cara El França Porto Fonsica El França Recebe em primeira mão É o DJ Rafael França Porra E o baile que contagiou multidões Eu estou falando do baile do França Porra Porra E agora Chegou a hora De mostrar A verdadeira Aula de impressão Porra Quem é que tá solteiro Joga essa mãozinha pra cima Que eu quero ver Quem é que tá feliz de verdade Joga a mãozinha pra cima E quem não tem hora pra chegar em casa Dá um grito Só quem vai amanecer hoje aqui Joga ela pra cima E os corações apaixonados É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz como alguém Que infelizmente somente Canta comigo Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Só vocês Eu não te quero mais Eu não te quero mais Dorita Lá vai fogo Vem cá lá, tá ligado? 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 your the power, tá ligado? Vem cá lá, tá ligado? Vem cá lá, tá ligado? Joga lá pra cima Vai jogando, vai jogando Agora Olha o Viadinho, ensina essa dancinha Olha o Viadinho, ensina essa dancinha agora Olha o caqueado da Pantera cor de rosa Olha o caqueado da Pantera cor de rosa Olha o caqueado da Pantera cor de rosa E aí das Thaís, Thaís já subinete Das Fada Leste, por que isso? Ai, ai, joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro E a galera vai doidando, vai doidando, vai O bagulho já tá doido, já tá doido, já tá doido, já tá doido, vai O David que comanda a Pantera cor de rosa e a Pantera cor de rosa vai tocando O fã só vai tocando, ninguém fica parado O fã só vai tocando, ninguém fica parado O fã só vai tocando, ninguém fica parado Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, agora, agora Mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Tá muito baixo, pode ser um pouquinho mais alto Eu quero vir de novo agora Joga Me fudeu É pra você É pra você Um, dois, três, vai Lá vai, fogo Brota na treta, novinha, pega a visão Puta daninha, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o Wadawell Wadawell, Wadawell, Wadawell Primeiro tu rebola, depois senta no pé Wadawell, Wadawell, Wadawell Primeiro tu rebola e depois te o Dalho, Wadawell Tá com saudade de mim Anda chutando por aí Eu quero ver só a galera que gosta daquela marcança Me esqueceu Mas sei, seu coração ainda tem Te esconde não, baby Eu vou te achar, baby Só os corações! Eu estou aí Que o quê? Você! Mas tu não vai conseguir Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Olha a Luane também com a gente, tá aí, chutinha Vale a Nara também, Alubiriguito As Vadelete Vai, vai Nossa história fica, mas a gente Só você! O quê? Tá lindo, tá lindo, a cara tá lindo Contigo no banco de trás, o carro Te leve pra já Chica, o Alô Paulíxia Obrigado, mano, tudo junto Deixa eu te dar um aviso O quê, o quê, o quê? Tá sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Você me feriu Acabou Eu vou revelar um segredo Quero ouvir Vai, vai, vai Tá faltando E o quê? E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Meu coração vai apertar Sou vocês! Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar No cacchiado, toma, 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 toma São amores Amores que matam Olha o meu parceiro, Júlio do 14, tu vou junto, meu garoto Amores que dá, amores que amam Vai, 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 vai Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de beber E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se for na tudo, amor é mentira Não terá mais águimas, bebê o mundo gira Se uma se foi, outra que eu não Sou menta na área! É hoje, é hoje, é hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa Embaixo não, espera lá pra pisar Agora meu parceiro, Júlio do 14 Tamo junto! Tchau, 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 tchau Dá uma pirocada nele e bota pra ralar Rafael França pega ele e bota pra ralar Dá uma pirocada nele e bota pra ralar Dá uma pirocada nele e bota pra ralar Lá vai fogo! Haja paciência pra ter que te amar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pega, 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 e pega no batidão Vai faz a filha e vem sentar pra ela com ela Ela disse que eu tenho cara de bandido com dinheiro Ela veio me convencer que eu tenho que puner ela um brilho Vai sacar na onda, ponte, macho, um cacentor Vai da bunda, pincar, mas a coisa dá é bem O que vem, 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 tá pagado É que tenta custar picante Hoje eu tô afim, diga vida por ti Hoje eu tô afim, vem, 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 tá pagado É que tenta custar picante Hoje eu tô afim, vem, 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 vem Não tá muito presente que ela faz a posição Mas de força novinha se joga Hoje eu te deixo hoje, eu te deixo Não dá tão incompetente que ela faz a posição Bate em quatro, novinha se joga, hoje eu te vejo, hoje eu te desão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha virão passa o poder direto, morrendo de sair, tudo bem Penetra, penetração, penetra, penetração O bruxilhante botando no quarto, no todo Quem é que tá gostando da forra do Paulinho que saindo é um grito Cadê a galera do Pai Xandu, tá aí, tá aí E a galera do Remo Galera do Pai Xandu, dá uma voz aí E o do Remo Olha, já me falaram que aqui na Caraca quem comanda É o time do Pai Xandu, é verdade isso aí? Será que é ou não é? Cadê a gritinha da galera do Pai Xandu? A água tá muito baixo E a galera do Remo tá aí, tá? Agora só quem tem um amigo corno dá um grito Cinco Quatro Três Gol Lá vai fogo Lá vai fogo, vamo Olha toda a tropa Sul piscina, equipe Rida rasa, tá com a gente E é o Didi Todo rapaziada, também aquele abraço Joga essa mãozinha, joga, 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 tá ali sal Joga a mãozinha pra cima, joga, tá ali sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal E na lição São os caras do outro Joga e na lição Joga e na lição Joga e na lição Joga e na lição Sal, 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 sal Joga lá pra cima e vale, tá ali, tá ali, tá ali, sal Joga lá pra cima e joga, tá ali, tá ali, sal E aí periquim Tá ali na batida, na batida, na batida agora Hoje que é santinha, vira puta aqui no vale do Elipa Embaixo e embaixo da umbrada, ela passa e sarra, 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 sarra na minha pica E vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando agora Vai, vai, vai Menino tá com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala Bico se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de barra Na reboada, tem doce Vai, não bate, não bate, bate, não E vai no batidão, assim Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não Estando perto Saber ir embora, tá Julho do catorze De amor Com ele abraço Já já tem chão Mas a gente acabou Você me perdeu e agora chora E toma, 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 vai, 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 Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aí E se for da porra toda Eu vou tacar em toda a você E se for da porra toda Eu vou tacar em toda a você Tem de guaga encaixando Na sessão do tomate Viva da raseleiranga Que a tua perna fica pampa Tem de guaga encaixando Na sessão do tomate Viva da raseleiranga Que a tua perna fica pampa Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vim mulher, vim mulher Sarra, sarra, fui bandido Vim mulher, vim mulher Sarra, sarra, fui bandido Vim mulher, ganha presente Depois que tu me mandou Vim mulher, vim mulher Sarra, sarra, fui bandido Sarra, sarra, fui bandido Vixa a ranela, vai sarrando Vai sarrando, vai sarrando Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Obrigado meu parceiro Lendo do Oro E a primeira dama, Laioni Laioni tá junto com a gente Obrigado mulher E aí minha patroa Bruna Não vem de flecha Não vem de flecha Não vem de flecha Não vem de flecha Você brincou com o meu amor E aí sou só Sofrendo demais Júlio da Rota 2x2 Sarra, conveniência do Saruê A procurar Saca a gente Obrigado domingo Esse som me fez Fez pra paixão É no Porto Fusica É no Porto Fusica Do amanhecido Desde dia de rock Desde dia virado Desde dia bebendo Vim fazendo caqui Vai rolar a pó Bora na chave no cartão Vai rolar a chave no cartão Vai pra cima o rock não Perico não Ele vai pra cima o rock não Para no momento Esse é teu momento O ombrinho vai subindo O ombrinho vai descendo Olha quem tá na área também O parceiro Cleiton Oliveira Vai descendo Ladarelo Oliveira Obrigado também Manda o boca sobre a gente Sobe em cima do palco No passinho No passinho No passinho No passinho No passinho No passinho Bota a palma Da palma no chão Empina a cor de pé Bota a palma Da palma no chão Empina a cor de pé E o bagulho já tá doido E vai descendo Vai descendo Vai descendo E vai descendo Vai descendo Vai descendo Fala na putaria Fala na putaria Olha o caquiado Olha o lobo mau Olha o super mal Olha o lobo mau DJ Kawara Eu sou amanhecido Eu sou atundinho doidado É por ter Vem de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas De cabelo Passo Obrigado meu parceiro Renilson Gonçalves Pelo seu apoio De hoje Quando a festa Tá lotado Lá do poço O mojozão Com você produzar Cara que também é fechado Com o baile do canso Muito obrigado Toma junto E subiu Com o águia Vou voar Vai vai E subiu Com o águia Sabe que eu não Sabe que eu te amo De paixão pai E ele meu parceiro Paulista Com o águia Vou voar É o águia O águia O águia Vou voar Vou voar Com o águia É o águia O águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia Anda Cheio verde Fim de semana Chega a noite É um convite Toda galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passo perfume Pra você sentir Joga, 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 joga Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Só vocês Eu quero é tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero que Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Deixa eu, deixa eu Parar Vou na caixa Tardendo Vai E aí Showme Opa Beleza Rafael França Vamos juntos Nessa noite Linda e maravilhosa A gente chegando Na nossa querida Cidade do Acará É um privilégio imenso Obrigado meu Grande parceiro Chicão Paulíxê Valeu Rafael França É a forra Do Paulíxê E logo mais Seu Alex Showme Vai pra cima Meu Grande parceiro Rafael O homem do Garretão Batella Salte Eu sempre Brindei Meu coração Pra não se Apaixonar Não se Entregar Só que Itamundo Eu sempre Trindei Meu coração Dedica essa música Aí pro seu parceiro E canta assim Mais ou menos Espanha agora Vai, vai, vai Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Micro céu Tô na rapaziada Com a gente Amém Da micro céu Obrigado Só você Eu amo você A melhor Quem tá tendo É micro céu Do meu parceiro Zero Um paulixi Eu vou junto Garoto Sinto que está você Eu me apaixonei Já não posso esconder Só você Só você Só você Vai, vai, vai Sei Ele já tinha Outra mulher O que posso fazer Que amiga Cara de pau Vai Ouça amiga Se esse amor É verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter Outra mulher Mas ele ama você Cadê o hi-fi? Me fale mais Nessa paixão Não me obrigue Só quem tem uma amiga Cata-larica Me diz Sei que dói Só me dá em cima Joga no telão Por gentileza A logo aí Do meu parceiro Paul Nix Só se for agora Mano Vamos lá É minha melhor amiga Só você Sou você Sou a melhor amiga Não quero ver sua desculpa Ai, 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 ai Detona, sacode, balança agora Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar E olha o meu gerente César Badella Obrigado meu patrão Toda noite sozinha Hoje aqui marcando presença No baile do Carretão Badella Sala Baile do França Meu grande parceiro César Badella Vamos César Eu fui o culpado por você sofrer E as meninas vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai Estou dividido E amiga do irmão Desde que ela voltou Já não sei mais Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Joga DJ G E fechou um wi-fi Ao lado do meu parceiro Júlio do Cartoce Obrigado meu garanto Com todo carinho Estamos juntos E misturar Conectando sucesso Fazendo a roupa toda Na cama Tirando a roupa toda Hoje a gente enlouquece Vou curtir o melo de você Vem comigo e faz a festa Olha que moral Você dança Eu faço mal Com seu corpo escultural Eu sou o tal Quando chega sexta-feira Eu vou pra bagaceira E você Tá cansada do pagode Dança miudinho Olha o sapatinho Agita no refrão Vem E se sacode Sacode, 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 sacode Sacode, 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 sacode agora Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vou Cachorro da rua E pega no batidão E pega no batidão E pega no batidão E só os cara doido Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Palma da mão Palma da mão Vai Aí novinha Eu sou safadinho Te jogo na parede Te empurro Vou empurrar Vou empurrar Vou empurrar Vou empurrar Empurra 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 Ele é bravo Ele é tica Ele é mente criminosa Dizelou Randa E do jeito Eu carnalzinho Aguai Ela vai pra frente Ela toma na chama Ela vai pra frente Corrim 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 Empurra Vai 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 E aí Palix Como é que tá bem Mano Vai 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 Que catá Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou, 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 deixa, senta menino, Não se esqueça, mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça, deixa, deixa mostrar como ela faz, Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 sent Eu vou, eu vou sentar agora. Eu vou, eu vou, eu vou sentar agora. Eu vou, eu vou sentar agora. Agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sem parar agora eu vou Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Onde que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando Movimenta, vai! No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, te põe em mim Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda, nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, te põe em mim Vai rebolando, vai rebolando, eu sou bunda A gente brigou Os primeiros de rock são poda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga Joga, joga Então joga o popô na piroca Então joga E aí meu grande parceiro, Júlio do Cartoce Obrigado meu parceiro, eu sei pelo carinho Tá do meu lado meu parceiro Jefes, cadê o Filipinho? Jefesu Joga o popô na piroca, então joga Então joga 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 o popô na piroca Joga o popô na piroca, então joga Ainda vai separar tudo certinho, falei Dali França